Oi pessoal, gente, boa tarde a vocês, beleza? Gente, entretenimento né pessoal, com a série só aqui tirando dúvidas né, entretenimento tirando dúvidas da reunião de ontem né pessoal, gente, bem-vindos vocês, aqui é o Pica-Pau Rogério, senhor né, sou eu né pessoal, gente, tô aqui né, com o Puff em ligação né, que uma colega do Puff né, pediu que o Puff desse licença, pra ele gravar um vídeo comigo, entendeu? Ele tá aqui né, numa salinha aí sozinho né, e daqui a pouco ele volta pra aula dele tá, ele diz que ele tá no PJ, igual o colégio do Ronda, ele PJ né, então tá, o Puff tá lá né, ele deu uma lancezinha pra ele fazer um vídeo comigo aqui, tirar umas dúvidas né, da reunião de ontem né, é gente, foi duro ontem pessoal, foi duro né, reunião né, reunião perfeita né, então tá, o Puff falou né, se flambou demais né, o menino não tem vergonha né pessoal, o menino não tem vergonha na cara não né, faz a cabeça que ele fez né, coisa assim, demorou, esse menino parece que der bolota né, então tá, ainda bem que o Ronda tá no rumo dele né, aliás, nem conheço o E, nem conheço, nem conheço, nem conhecei né, conhecei, começou o canal né, e aquela carinha de bug dele lá, aquela carinha de bug, bugada daí, cara fechado, nem me livre né, ah, junto dele né, ele se unir né, esse menino tem que passar pra aula anterior, com essa cara, amigo dele aí né, então tá, então tá, aí o Puff falou tudo ontem né, tudo acontecido né, e ele vai tirar umas dúvidas né, pra que vocês tá, tirar umas dúvidas né, tirar umas dúvidas com vocês né, deixa aí dar três minutos que eu passo pro Puff, escute. Pessoal, ontem né, o Puff falou né, que o Augusto né, tava com a mania feia de pedir pras coisas pra Raquel, não pediu, ele não pediu, ele não pediu, ele pegou o dia da Raquel lá e fez tudo escondido meu filho, fez tudo escondido, pegou o dia da Raquel, e foi lá com o próprio Salgato sem pedir, não, foi 2016, foi 2016, bastante tempo já, é a primeira hora que eles foram de ano sozinho. Ixi, deve ser né, deve ser né, vou ser ridículo que ele tem né, esse menino tem uma coisa ridícula na vida dele, não tem meio livre. Como assim né, a mãe dele não descobriu e não deu uma surra nele né, não bateu nem chamou atenção dele pra ele ficar chego né, não tomou o tablet, teve coisa de caixa com essa internet né, por causa dessas coisas, fica pegando coisas escondidas e já viu né, então tá, pegando coisas escondidas e não pedir né, que coisa é essa né, o Antico é o BDC né, se o Juan não obedecer, ele ia ficar chato aí, ele ficava desenvolvendo o Juan aí né, ele sepia assim, é, sepia assim, desenvolvendo o Juan, fica chato uma vez isso aí né, porque tudo que ele fez foi a verdade né, você viu que o povo escreveu um título na descrição né, foi enorme né, aquele título né, ele escreveu um mini textinho na descrição, o que esse menino aprontou né pessoal, esse menino aprontou na vida dele, de pulgo né pessoal, esse menino passou na vida dele né, então tá, o Augusto não é um descidente não meu filho, deve ser deixado tudo aqui meu filho, descidente né, faz essas coisas, vem sobre tudo que ele fez né, campainha, jogar coisa na casa das pessoas, nem me livre, esse menino que é preso, nem me livre, Maria, esses meninos tem a idade pra ir preso, nem me livre, tem que consertar lá, o Fimu falou, se vocês não passarem lá, vocês vão ser pecos viu, vocês vão ser pecos com essas coisas na rua viu, ainda bem que conta nem moral, se desse moral meu filho, a maior conta pouco dele aí viu, com essas coisas assim não gente, de ficar quebrando as coisas do Zona na rua, nem me livre né, gente, eu contei meu caso tá, puf, conta seu caso também, conta o que que eu vou sentando em reunião, tirar dúvidas aqui, gente escute o puf, eu entendi, ai pica pau, beleza com você, gente, tudo tudo, beleza, que é o puf, pessoal, do terimento né, pessoal, eu tô aqui outra vez né, gente, minha colega minha, que se chama Vitória, deixou aqui tá, só de licença, que eu gravamos com o pica pau tá, quando terminar todo dia aqui, eu vou pra lá tá, gente, seguinte, o que que eu entendi da reunião, né, eu entendi, né, eu se colambei, eu falei bocado de nome que tem que falar, né, eu falei bocado de coisa que tem que falar lá, esse menino não respeita a mãe dele, né, começa as coisas com ele aqui, ele começa nessa ignorância, né, ele não respeita a matéria dele, Raquel, por isso que a Raquel tá errada, e a professora tá certa, deu meu livro, esse menino tem que ter três cabeças, só dar uma olhada na outra, né, dizendo o Raimundo, que ele vai chegar agora que pouco aí, sei lá, cinco horas, pica pau, fica o dinheiro pra mim aí, tá pica pau, se o Raimundo chegar, pro Juan tirar uma foto do Raimundo, pra ele focar lá no mobizinho, pra ele falar, tirar umas dúvidas, entendeu, pra ele falar umas boas pra ele lá, tem que focar, tá, então, eu entendi, que esse menino, né, esse menino invejoso, deu meu livro, como fazer as coisas, não faz, faz as coisas que ele quer, foi tudo a verdade que ele fez, tudo a verdade que ele fez, com o Juan, né, e o Juan, não passou de latrocínio, o Juan não passou de latrocínio, viu, dessa vez, né, mas quem corre, é ele, ele que dá ideia, pro Juan correr, pica pau, ele que não dá, e o Juan não dá ideia nenhum, ele que dá ideia, pro Juan correr, nas ruas aí, a que eu falou, para de correr, que aí tem bandido, tem polícia, que pega e bate, ele foi lá e corre, ele teima, mas o Juan tinha que obedecer a ele, é, o Juan tinha que obedecer a ele, se não obedecer, ele fica chato aí, né, menino, bobão, bobão da peste, da porra, não tem medo escuro, não sabe ser homem, não dorme, não dorme, tem medo escuro, não é homem, né, fica essa choradora dele, tem pesadelo, eu não me livre, deve ser homem, não, deve chorar por Deus, vai orar, vai pedir a Deus, não, só que essa choradeira, que ele nem orou, eu acho que ele nem orou, então tá, uma hora tudo, outro dia, né, o Augusto era criancinho ainda, teve pesadelo, sei lá, se não orava à noite, né, tinha pesadelo, ele despeitava com Deus, se não, que essa choradeira dele, essa minha ação dele aí, deixa dormir, o bicho me acordou, a choradeira desirável lá, né, então tá, ele foi dormir com o Raquel, sempre dormiu com o Raquel, que ele tinha pesadelo, ele não gostava de dormir com o Juan, o Juan tá junto contigo, boçal, o que que tem, eu vou ficar junto contigo, você tem pesadelo, o Juan tá com você lá não, eu tô lá com você não, então tá, o Kaique tava vivo, o Kaique, sabe o que, o que que tá lá com ele, o João Vito tava com o Juan, então tá, o menino traiçoeira, tem pesadelo de tudo, tudo ele chora, deu-me livre, você meu chorão, arraquecendo ele aí, que pensa que essa choradeira dele, se eu rebatei boca com a mãe, rebate boca de uma vez com a mãe, fica rebatendo boca com a mãe, deu-me livre, rebate com a sua mãe, é o que tu quiser sofrer, que não respeita a mãe, caralho, sofre as coisas, que não respeita a mãe, não quer respeitar a mãe, você sofre meu filho, você me, você que sofreu meu filho, não respeita a mãe da gente, eu esqueci o que você fez não, e você apaga o que você fez, o que você fez com o Juan, pegar as coisas dele aqui, dá fim, quebrar teu, e pegar os carrinhos dele aqui, e jogar na janela, e jogar aqui no chão, jogar na parede, se quebrar os carros aqui, tem alguém com a tua cara não miserável, tem alguém com a tua cara não, então tá, aí o Matos clambou, né, eu deixei bem explicado pra você meu filho, eu deixei bem explicado na reunião, na reunião do Raimundo, viu, pra apelência de polícia, que o Raimundo é a polícia, naquela reunião dele, em militar, naquela reunião dele, eu deixei bem explicado, viu, bem explicado o meio, Raimundo é a polícia, Polícia Federal, Polícia Federal, o Raimundo, e eu deixei bem explicado, bem explicado o meio, pra você, viu, não respeita a mãe da gente, fica remontando o voce com a mãe, que é tua que, não respeita a mãe não, bicho duro, respeita a mãe não, vai pro céu isso, não respeita a mãe, menino, então tá, quando puder, vou falar uma zozbo pra ele, quando puder, quando puder, não é agora não, é, quando puder, tá, então, eu vou ter as cominhas com a tia, desculambando lá de novo, eu vou ter as cominhas com a tia, eu mandei mensagem pra ela, ela vai marcar um dia, ela vai, você vai marcar agora no outubro, no meio de outubro, em dia das crianças, uma as cominhas de 20 minutos, com uma titula aqui, viu, ela vai marcar depois, falar titular, pro canal das amigas, e vai rolar, e eu vou dar pique-pira, não falei ainda, eu vou marcar com a pique-pira, tá longe ainda, vou deixar lá, pra final de outubro, entendeu, que agora eu vou estudar o dia todinho, não vai dar nem tempo de estudar, só de tarde, e eu esqueço que você fez não, pega as coisas do Juan, que esconde, todas as suas coisas amassadas, todas as suas coisas é suja, amassada, suja, amassada, tem nem valor com as tuas coisas, tem nem valor com as tuas coisas, você sabe quebrar as tuas coisas, isso que você sabe fazer, um livro daquele de matemática, o Juan, doa pra você, você vai enfiar pro rabo, no meu livro, tem que cuidar com as tuas coisas, não tem nem cuidado, com as tuas lapiseiras, né, tem nem cuidado com as tuas lapiseiras, e pega o lapisão do Juan, que a pote se deu pra ele, a pote deu uma lapisão pra ele, bom aí, aí esse menino foi enfiou pro rabo dele, sem dizer o que, enfiou tudo pro rabo dele, tirou uma girafa entre os girafas, ele foi enfiou na boca dele, os carrinhos que ele foi lá, e foi na caixa dele lá, e me acredita, pica pau, esse menino, tem que dar, o Juan vai lá pegar o carrinho dele lá, o Ramone, que o Ramone colocou na caixa dele, o Juan colocando aí, o Augusto foi lá e pegou na caixa, botou de volta na caixa dele, pra dar a punta, pode ir lá torcendo o mi, se for desemprego, se eu mi, bom, fala uma coisa, se você, meu filho, fala uma coisa, o Waltz falou pra mim, se você curtir o Juan outra vez, você não me correge não, você não me correge não, aqui tem língua de sogra, língua de sogra, porque eu não nasci na tua cola, entendeu, miserável, a língua de sogra, eu não nasci na tua cola, o Juan nasci em 2001, entendeu, eu nasci em 2004, o Juan em 2008, o 2005, nós três, o fórmula de nós três aqui, entendeu, é o formato de nós três, você em 2005, o Juan em 2001, em 2004, entendeu, então, se eu não me correge, caralho, se eu não me correge, não me correge mesmo, entendeu, se eu não me correge mais aqui, entendeu, me correge outra vez que você vê, me correge outra vez que você vê, que eu marco outra reunião falando de tu aqui, e daquelas piores, de pior, me, das colabação, me, e te marco na TV Jornal, viu, tu pica pra Rogério, viu, então, não me correge não, meu filho, só porque as coisas andam sério aqui, me correge aqui, fudeu, fudeu, se me correge aqui, fudeu mesmo, se me corrigir, me correge não, que eu não esqueci o que você fez comigo não, com o Juan também, esqueci não, o que você fez com o Juan, que ele ia pegar as coisas dele, pede as coisas e não devolve, deu, tá dado, dado não é roubado, se fosse buanque até teu cu, sabia, se fosse buanque até teu cu, deu, 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 não é roubado, porque dá para as coisas buanque, tu pega as coisas aqui e tu rouba dele, hein, não promete as coisas, deu, a data tá roubando essa boca dele aí, é, fica dando, fica dando inversão, deu, tá dado, o dado ali é roubado, dá as coisas por ruim e rouba, né, que eu tô aqui, para três vezes, correge não, me correge não, foi tudo a verdade, lá que você fez, viu, tudo a verdade, viu, foi sua mãe, pegava tudo que era seu escondia, viu, pegava tudo que era seu escondia, de ver que eu vejo na tua cara, de mandar, de fingir que eu matei o dedo para tua aqui, miserável, de ver que eu vejo na tua cara, viu, miserável, que fala que o mano tem o dedo para você aqui, que eu tô aqui, dedo, vai dar o dedo para o Raquel, corta o dedo com o alicate até sangrar, dá o dedo para o Raquel aqui, dá o dedo para o Raquel, que eu pego esse teu dedo e corta com o alicate, até sangrar com o dedo do seu aí, você é um osso na tua mão aí, dá o dedo para o Raquel, você é muito bem que é o Raquel, mexe com o Raquel para você ver, viu, mexe, e foi tudo que eu vou explicar na reunião, eu não tô mentindo não, foi tudo explicado, vai fazer isso, viu, o Mati tava jogando um jogo lá, o Augusto se fala que o mano deu o dedo para ele, miserável, deu o dedo com a mente, meu filho, mentira, tem pé na curta, tem pé na curta mesmo, eu não vou gritar que eu tô no colégio, eu tenho que ter educação, eu não posso gritar aqui, eu não vou gritar que eu tô no colégio, entendeu, tem gente aqui, você não passa vergonha, e eu tô falando baixinho, só para você ouvir, viu, para você ouvir, o que você fez, eu tô falando baixinho, não vou gritar que aqui tem gente no colégio, tem que ter educação, entendeu, não pode ficar gritando, mas eu tô falando aqui, marca o poder falar, marca o poder falar, viu, então tá, reunião foi aí muito, né, foi uma hora e 49 segundos falando lá, né, com esse menino velho, passando a vida dele, tudo que ele passou na vida dele aí, de morgura aí, no livro, você passa na sua vida, meu filho, você tem que pegar na sua vida, limite na sua vida aí, viu, você pega mais mikiunca, tem que pegar as coisas aqui, o mate, tentar quebrar ele, na próxima vez, ele falou para mim, o mate Oliveira Santos, falou para mim, se você quiser quebrar um carrinho dele aqui, quebrar o mate, sabe o que você vai fazer, toca fogo, na sua cama, viu, tocar fogo, entendeu, tocar fogo na sua cama, entendeu, é isso que eu falo para você, entendeu, tocar fogo na sua cama, entendeu, o que ele fala para mim, viu, é, não tomei com você não, meu filho, as coisas aqui não é limitado, é limitado a mim, viu, o que você fez, quebrar as coisas do Juan aqui, jogar as coisas do carrinho, jogar o, os carrinho do Juan na parte, para quebrar, vai quebrar, sabe o que, vai tocar fogo na sua cama, vai tocar fogo, pega o seu like, quebra todo dia assim, entendeu, de vergonha na cara mesmo, de fazer isso com o Juan, viu, pegar as coisas dele, não devolver, pegar as coisas dele, não devolver, entendeu, é isso que eu falei para você, é isso que eu falei para você, na reunião, entendeu, então Juanzinho, esquece o menino, quando o Augusto, faz esse negócio com você aí, viu, tomar as coisas dele, ignorância, você não dá confiança, só fala assim, quando esse menino, tiver com essa ignorância dele, quando esse menino, tiver com essa ignorância dele, fala assim, não fica calado, me curta, que eu vou falar umas boas para ele aqui, eu já começo o vídeo, se fazer muito longo, muito 15 minutos, eu já começo a colaborar, ele aqui, para umas boas, ele nunca vai esquecer a vida dele, ele nunca vai esquecer, então, não fique parado, não calado, conta para mim, viu, conta para mim, tem as vezes que ele fica resmungando, com o cão aí, resmungando, fala baixinha aí, eu vi, ele tinha mania disso, ele tinha mania, do só, pegar o corpo dele, dentro daquele quarto lá, esse menino, já começa a resmungação dele aí, fala assim, não sei do que, vai xingar um para você vir aqui, vai xingar um para você vir aqui, pilantra, é, vai xingar um para você vir aqui, eu vi no quarto, ele resmungão, próxima vez que você faz isso, viu, próxima vez que você faz isso, e não está no teu rumo mais, e não está no teu rumo mais, graças a Deus, o Juan vai ter as coisas dele, viu, o Juan vai ter as coisas dele, dele mesmo, não importa com você, entendeu, não importa com você, você é aquilo, que surgiu daquele, daquele estençoeiro assim, de estraer os outros, viu, não acho nem amizade sua aqui, amizade da macumba, se for uma cigarra, que os abo passam lá, tem a gente fumar até agora lá, até agora está fumando, eu sei, aquele colégio lá, um pugdeiro, um milívio, e a próxima vez que você faz isso, viu, e a mania, dormindo no escuro, e tem medo das coisas aqui, eu dormi lá na casa do meu amigo, perto do Juan se mudar para cá, do Liberdade, para o Andriele, eu não tinha medo de nada, nada a mim, eu não tinha medo de nada, entendeu, eu não tinha medo de nada, viu, sou corajoso, eu rezo todo dia, você que não acredita em Deus, você nem se reza de pequenininho, não tem fé em Deus, que seu chorador é tua, não é homem, não é homem nenhum, é um caboclo, velho, uma criancinha, bebezinho, chorão, saunha de mulherzinha, é alguém, mulher de mulherzinha, cabelo de peruca, peru quento, para você tentar pôr esse cabelo seu, chama esse moleque, para fazer alguma coisa assim, e manda essa cara, devia até ver com a tua cara, tinha que quebrar as coisas aqui, na próxima vez, se for quebrar alguma coisa aqui, de alguém, apertar a companhia dos vizinhos, na casa dos vizinhos lá, se essa pessoa vê, ele aperta a companhia, mas o Alexandre sai correndo, e sai correndo, porque a papa não ia ser pego, viu, ele faz isso, ele faz isso, o irmão fala assim, passar outra vez lá, se você passar outra vez lá, você vai ser pego, não pensa que tem cama de segurança, se tiver meu filho, tem cama de segurança, tinha que ter visto, uma cama de segurança lá, ele que não tinha visto, nem o Alexandre, o Luan tava, o Luan, o Luan, não deu ligar a minha hora para isso não, o Luan, não deu nem morar para isso, nem morar a mim, viu, eu não esqueci o que tu fez, esqueci de mim, viu, não viu a cama de segurança, se tiver serviço, deve ter pegado eles lá, não, não, mãe, eu desisto, o Augusto foi deixado que ocupado, não é o Luan não, o Luan tá quietinho, o Luan tava quieto na dele, tem que pegar uma TV com a tua cara, fazer isso, fazer essas coisas na rua, ficar correndo como se fosse ladrão de banco, como se fosse um ladrão de banco, ficar roubando as coisas do Luan aqui, deixa o mate pegar você, quebrando outra vez, toca fogo na tua cama, pega fogo aí, toca fogo no teu PC, viu, toca fogo, joga o teu sol na janela, viu, pega teus livros, rasga tudo, pega tua mochila, toca fogo, pega tuas coisas, joga num lixo, entendeu, vai que você quer quebrar o mate do Luan aqui, você quer quebrar os cais, jogar o cais no chão aqui, pega tuas coisas, miserável, e toca fogo, entendeu, fazer isso mais, entendeu, isso que o mate falou pra você, isso que o mate falou pra você, entendeu, então tá, Pica Pau, foi isso pra você, tá gente, eu vou ter que ir lá pro, pro colégio, tá, eu vou ter que ir lá pro, pro, pro meu PJ, viu Pica Pau, é isso que eu tinha falado pra vocês, é, então, próxima vez meu filho, se você quiser, quebrar o cais do Luan aqui, fazer o que você faz, você toca fogo com suas coisas, tá, toca fogo, toca fogo com suas coisas aí, miserável, tu não pega mais o que manda o Luan aqui não, viu, de hoje em diante, o Luan tá se vendo sozinho, sem tu, sem tu, eu vou parar de andar contigo aqui, eu vou parar de andar contigo aqui, entendeu, que você parece pra atrapalhar, entendeu, essa cara de cu, essa cara de bosta, tu não vai falar nada, acorda, 5 horas da manhã, com essa cara de cu, na vida aí, acorda e muda essa cara, entendeu, isso aí Pica Pau, é, é gente, é fácil né, eu perdi uma coisa, se você quiser mudar essa cara de cu, se você quiser mudar essa cara de cu, você muda sua cara de novo, viu, tu quebra tuas coisas aqui, viu, que tu é o espeto ruim aqui, entendeu, tu é o espeto ruim aqui, que eu não tô aqui não, viu, não posso ver se você consegue ignorar essa seu aqui, que essa é a ignorância, tem que ninguém fez nada, viu, chamar teu bobo pra comer, baixar esse álbum, tem o que tu passa aqui, ninguém fez nada, viu, próxima vez, só não fica encarado, viu, não fica calado não, viu, fica calado não, você me conta pra mim, conta pra mim, que vai falar umas boas pra ele aqui, vai falar umas boas pra ele aqui, tu tem que respeitar, viu, moleque, tu tem que respeitar, viu, tu devia ser peca com sua mãe, te dar uma surra aí, tu pegar pras coisas aqui, escondida aqui, viu, e comprar as coxinhas sozinha, sempre com sua mãe aqui, entendeu, tu te levar uma surra menino, doido, viu, peruca véi, não te conheço, aqui não tem que conhecer um canal aqui, eu não te conheço, eu não quero conhecer mesmo, eu não quero conhecer mesmo, viu, nem quero conhecer, viu, dane-se tu, viu, pegar as coisas escondidas aqui, tem nada na sua cara, gente, a gente te falar umas boas aqui, te dar umas dúvidas, viu gente, te dar umas dúvidas, né, da reunião de ontem, né pessoal, tirar umas dúvidas aqui, pessoal, quem gostou do vídeo, pessoal, deixa se você gostei, avaliar mais, tira a foto do Raimundo, tá, ele tá te esperando aqui, precisa tirar a foto dele, gente, o Raimundo agora ele tá chegando aqui, tá, que amanhã ele vai tirar umas dúvidas, amanhã, tá pessoal, do nosso vídeo, tá, em 15 minutos, tá, tira a foto dele, tá, agora ele tá vindo aqui pra cá, vou ver se ele mandou mensagem, pessoal, beijo da butoca, até mais, falo pra vocês, se inscrevam no canal, falou. Tchau. Tchau.